E aí, já cantou hoje? Ainda não? Então canta aí! Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguase todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos De ninguém E sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior No meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor E adeus O que eu mais quero agora, meu amor? O que eu mais quero agora, meu amor? O que eu mais quero agora?